Vem cá, torcedor do Palmeiras! Já ouviu falar do nosso craque Giovani? Ele vem surpreendendo a todos com suas atuações e deixando a torcida empolgada com seus dribles e jogadas surpreendentes. E aí, você acha que ele tem o que é preciso para ser titular? Nós vamos mostrar tudo o que você precisa saber sobre essa jovem promessa do futebol. E é claro, não podemos esquecer do nosso desafio. Vamos bater a marca de 500 inscritos juntos. Então, se você quer ficar por dentro de tudo sobre o Palmeiras, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar ligado nas novidades. E bora pro vídeo! Giovani é o mais novo destaque do Palmeiras e vem chamando atenção com suas atuações brilhantes. Embora ainda não seja um titular, ele tem ganhado uma função importante no elenco do Verdão. O torcedor está cada vez mais animado com as apresentações de Giovani, que tem se mostrado um jogador diferenciado e cheio de talento. Após dar algumas boas amostras em 2021 e brilhar na Copinha de 2022, Giovani teve uma temporada prejudicada por uma lesão. Mas em 2023, renovou-se a esperança de ver o atacante em campo. E não decepcionou! Logo nas primeiras oportunidades que teve, Giovani mostrou sua habilidade, dando assistências e marcando gols. O treinador Abel Ferreira ainda não o considera um titular, mas enquanto esse dia não chega, Giovani está se consolidando como o fator de desequilíbrio do elenco. Na partida contra o Água Santa, Abel Ferreira resolveu dar uma chance a Giovani no time inicial. E ele não decepcionou. Em um jogo difícil, com adversário forte e clima quente, Giovani brilhou, criando jogadas, dando dribles e sofrendo uma falta perto da área. Na cobrança, Rafael Veiga marcou o gol da vitória. Giovani é um jogador jovem e talentoso que vem chamando atenção na equipe do Palmeiras. Suas atuações são um motivo de alegria para os torcedores e dão esperanças para que ele possa se tornar um titular do time. É importante que sigamos acompanhando sua evolução e torcendo para que ele alcance seu potencial máximo. Ele tem mostrado sua habilidade e talento, e vem se tornando um importante fator de desequilíbrio para o Palmeiras. Enquanto não conquista uma vaga de titular, ele está fazendo bonito e dando motivos para que o torcedor continue empolgado com suas atuações. Por fim, gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanham e esperamos que nos ajudem a atingir nosso desafio de 500 inscritos no canal. Não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acham de Giovani no time titular e continue acompanhando nossos vídeos. Obrigado, e até a próxima!